Olá, Fera! Nessa questão aqui a gente tem um espelho plano que está no piso de uma sala. Então está aqui o piso da sala e está aqui o espelho plano. O espelho plano é o piso da sala. Aqui em cima nós temos o teto. O teto da sala está a 2,40 metros do piso de onde o espelho está. Então vou colocar aqui, 2,40 metros do piso. E ele diz que tem uma lâmpada que está a 80 centímetros do teto. Óbvio que a gente não vai imaginar a lâmpada depois do teto. Lâmpada é colocada sempre abaixo, entre o chão e o teto. Então a gente vai desenhar a lâmpada aqui, ó. A lâmpada vai estar aqui, vou chamar ela de L. Lâmpada L está a 80 centímetros, vou colocar em metro, do teto. 0,8 metros do teto, 80 centímetros do teto. A pergunta dela é muito clara, ó. Com base nesses dados pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e a sua imagem formada pelo espelho é de quantos metros? Então vamos lá. Se nós temos que daqui para cá é 2,4 e daqui para cá é 0,8, a lâmpada está a uma distância de 1,6 metros do espelho. Confere. E se a gente pensar na imagem da lâmpada, ela vai estar aqui atrás do espelho a uma distância equivalente a 1,6 metros. Então aqui está a imagem da lâmpada L'. A pergunta dele é muito clara, quanto é a distância entre a lâmpada e a sua imagem vista por esse espelho? Se a gente olhar, essa distância que ele está perguntando é de 1,6 mais 1,6. Essa distância que ele está querendo é de 3,2 metros, que se encontra aí na letra D de dado. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.